Rodada NBA começando e hoje, Gabriela, nós estamos aonde? Nós estamos num cenário todo especial que a gente construiu só pra esse momento. Exatamente, nós construímos toda a estrutura da NBA House localizada no Shopping Adorado em São Paulo. Nossa, Bruno, com o nosso dinheiro? Com o nosso dinheiro, porque a gente é rico. Porque a gente é milionário. Nós temos muito dinheiro. Sabe o que é? E eu queria falar uma coisa muito importante. Gente, como o LeBron James não está nas finais, a gente pensou em chamar um cara que representasse Los Angeles. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi de lei. Demorou a entrada, fica no meio. Mas eu trouxe uma coisa aqui. O que você trouxe? Mas depois eu falo disso aqui. Você tá torcendo para o Lakers? Não, cara. Você não tá maluco? Você tá torcendo para o Lakers? Por que, cara? Você diz isso? Vai ficar derrubando meus copos. Eu tô de olho nos copos, cara. Caralho, aqui é assim. Aqui, se você vacilar, você perde o copo, caralho. O copinho aqui vale ouro. Primeiro jogo das finais da NBA. Uma surpresa, surpresinha. Que surpresa? Foi em Toronto, melhor campanha. Ganharam. Surpresa o quê, Bruno? Aqui, ó. A raça. Aqui, siaca. Muito foda. Você viu como é que tá o Jurassic Park? Aquela energia? Meu Deus do céu, velho. Foi foda. 22 mil pessoas. Precisamos comentar sobre o elenco do Toronto. E Kawhi Leonard começou o terceiro quarto com oito pontos e o time estava liderando a partida. Ou seja, o elenco, o conjunto, a estrutura. A inércia do jogo. E Kevin Durant não está, né? Então, ajuda. E eu queimei minha língua, porque eu falei que o Bucks tinha mais time. Eu falei, o elenco do Raptors não aguenta com o Golden State. E acabei de queimar a minha língua. Olha lá. Eu acho... Eu ainda acho que não tem. Eu só tô feliz que vai ter jogo seis agora. Que? Mais ou menos. Quer dizer que o Johnny Slaney... Johnny Slaney. O 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 Johnny Slaney. Não sei. O Golden State tem ganho um jogo ainda. Eu acho. Eu sempre falei desde o início que dois times que iriam competir pau a pau com o Golden State seria o Denver, que infelizmente não passou de Portland. E eu sempre achei que Toronto seria muito melhor defensivamente do que o Milwaukee Bucks. Porque o Milwaukee Bucks só tem um cara que defende muito bem, que é o Antetokounmpo. E é só. Ixi, Maria. Não começa a entrar, né? Não, não. Para, para. Era um timão. Será que dá pra trazer ele aqui? Acho que não, né? Olha lá, gente. Ai, meu Deus. Melhor não. Melhor não. É que assim, do nosso lado, é complicado. Quando você tá com a gente, você tá envolvido com muitos famosos, jogadores importantes ao seu lado. Do nosso lado, aqui nós temos o D&D. E... E o Kuk. Me chamaram de Kuk hoje. É verdade. Oi. Siakam com 32 pontos. E o Kawhi terminou com a dívida. Não, o homem do jogo. Não, e o Kawhi terminou com 23. Se terminasse hoje. Marga Zoll. As sinais, Siakam seria o MVP. Marga... Não é gronto, mas também. Marga Zoll jogou pra caralho. Jogou muito bem. 20 pontos. Serge Baca foi muito bem mais uma vez. O que aconteceu com o Godestet? O Godestet jogou bem. O Godestet jogou bem, mas o que acontece era a excelência do Toronto. Toronto estava excelente hoje jogando. DeMarcus Cousin voltou. Voltou, mas não voltou, né? Mas voltou no elenco. Olha, você está no primeiro vídeo do retorno do Cousins. E você falou quando começou a temporada que o Cousins ia causar a derrota do Godestet. Esse cara é o cavalo de Troia. O verdadeiro cavalo de Troia. Ele foi enviado pra lá, pra acabar com a dinastia. É isso aí. E eu só tenho duas perguntas. Passa. Duas. A primeira. Quem leva o jogo 2? Godestet. Toronto. Eu acho que o Godestet vai levar o jogo 2. Godestet leva o jogo 2. E uma pergunta que me incomodou muito, eu olhava, olhava. Onde está o LeBron James nessa final? De férias. Estou acostumado tanto ver ele nos últimos jogos. Aqui não está não, está aí? Está lá causando, né? Está causador. Aqui também não está não. Não, vamos. Que é isso, que estilo. Espera aí. Que garbo. Que garbo. Não, por favor. Não, por favor, por favor. Eu e o DPC, a gente está ornando, como sempre. Pra fechar, antes de acabar, eu queria que vocês deixassem seu like, compartilhem, essas coisas. Curte, compartilhe com eles. Entrem no 2%, se inscrevam no 2%. Ninguém conhece esse menino, não pode apresentar ele. Não pode apresentar ele pra galera. A gente precisa muito apresentar ele, quase não aparece aqui. É muito legal quando a gente vai fazer reunião de trabalho, o pessoal pergunta, você conhece o DPC? A gente fala, não. Legal que você conhece o Chua, viu? Essa recada é pra você, quando eu falo essa pergunta pra gente. Muito bom, muito bom. A pergunta que não quer calar. De novo. Quando vocês olham por Pascal, vocês lembram do Natal? Eu lembro do Jones. Não sei por quê, cara. Fica todo mundo, canal Chua, Gabi, Tiquitito, Depps. 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 Depps foi. Foi legal, foi legal. Você tem que acompanhar a gente nesse canal que você está assistindo mesmo. Espero que você esteja inscrito nesse canal mesmo. E nas redes sociais de Nescau, é isso. Você tem que acompanhar a gente no Twitter e no Instagram da Nescau que nós estaremos lá. Ou eu, ou Gabriela, ou os dois. Um beijo no coração de vocês. Uma palavra de amor, de carinho, de perseverança sua. Até domingo. Não pratique o mal. E o São Paulo vai ganhar amanhã? Vai. Hoje, no caso, está sem esse vídeo. O São Paulo vai ganhar hoje? Vai ganhar hoje, vai ganhar hoje. Liga ouro. Vamos subir pro NBB e é isso, cara. Glória a Deus. Glória. Tem mais muito jogo ainda. Glória a Deus. O cara podia cair, né? Seria mais. Vai ser lindo.